A Secretaria de Educação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal tem até o dia 4 de novembro para aderir ao programa Novo Mais Educação. A inscrição deve ser feita no portal do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC. De acordo com o secretário de Educação Básica do MEC, Rocieli Soares, o programa visa a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. Ele prevê a complementação da carga horária de 5 ou 15 horas semanais no turno e contraturno escolar, com acompanhamento pedagógico obrigatório em língua portuguesa e matemática. Também serão realizadas atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer. Ele tem um aspecto onde apenas antes 23% dos alunos faziam alguma atividade pedagógica no Mais Educação, agora 100% dos alunos terão que ter uma atividade pedagógica de pelo menos 8 horas na semana. As outras 7 horas ele pode fazer outras atividades a ser escolhida pela escola e pelo sistema de ensino. Nesta etapa, secretarias de Educação deverão selecionar as escolas que poderão aderir ao programa. A recomendação é que sejam priorizadas as que já receberam recursos na conta do PDDE Educação Integral entre 2014 e 2016, as que apresentaram índice de nível socioeconômico baixo ou que obtiveram baixo desempenho no IDEB de 2015. Depois desse procedimento, as escolas vão ter até o dia 18 de novembro para fazer a adesão também. Legenda Adriana Zanotto